A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado, mano. O que é que tem, mano? Vou picar à esquerda agora Isto é ridículo, YouTube Já está a vir para mim. Bom som Bom som, meu. Gostaram deste som? Vamos já basar com o luto deste gajo. Não sei quem é, mas grande abraço Se conseguir basar, basejar com tudo o que é teu, bro Lamento imenso à pessoa, sério O que é isso? Eu preciso de um dólar, dólar Para me trazer para lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos já embora com o luto dele Não... Chama-lhe burro Vamos aqui com os atolas, né? Obrigado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui que vai. Obrigado pelo M4 A melhor lembrança Pimbolim Pimbolim? Pimbolim é matraquilho Pimbolim 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 Como é que eu não ouvi este gajo, malta? Explica-me como é que este gajo está ao meu lado Pimbolim Explica-me como é que este gajo está ao meu lado Pimbolim 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 Nível 70 mano, nível 70 mano, podem explicar isto Já está tudo Já está tudo Parecem crocodilos do Pantanal Olha Um break Vamos pegar a lama. Olha o outro gajo. Olha o outro gajo. Olha o outro gajo. Mano, o que você está a passar com a gente sem visão? O que é que está a passar com este servidor, meu? Eu não vou basar daqui, meu. Não vou. Não vou basar daqui. Eu não vou estirar nesta rede, malta. Como é que saibam disso? Não vou os trair desta rede. Escrevam o que eu vos digo. Não vou conseguir. Os gajos vão me deixar. Está aqui mais outro gajo. Acabei de o ouvir. Se tiverem duvidado o que estou a dizer, vocês já vão ver que eu não vou estirar. Aqui outro gajo nas escadas. Não sei que não estou a ouvir. Em sei que não estou a ouvir num ritmo. Mas eu vou, hum, não posso sair daqui. Não sei. Não sei que estou a ouvir. Não sei que ни que é uma tirada. Tchau. 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 Não sei como é que eu basei daqui, meu. Não sei como é que eu basei daqui, sou sincero. E deixei ali mais lute, meu. É ao pé e é bacana de usar até. Mano, explica-me isto, meu. Olha, este cara já tinha mais de pela uma vez. Digi, brother. I bet, like... Maybe all of them are Chinese. I think all of them are Chinese. Level 70, 60, 67... I think... I must bet they are all Chinese, or... Iziatic, or something like that, man. I bet you guys... ... ... ... ... ...